Eu não tô conseguindo receber esse código do WhatsApp E vou mostrar pra vocês como vocês vão ver esse problema, né? E aí, galera! Beleza? Pessoal, bem-vindo ao canal Neuralizando O propósito do vídeo de hoje é porque eu vim aqui no YouTube e pesquisei código de WhatsApp Para minha surpresa, este vídeo que foi postado há mais de dois anos Tem mais de 5 milhões de acessos Então, eu fui ver o vídeo para ver do que se trata E entender por que esse vídeo tem tantos acessos assim E se realmente funciona ou é só mais uma enganação Como eu mostrei naquele vídeo anterior Que o povo deixou aqui no card acima para vocês assistirem Ele inicia o vídeo dizendo que o seu chip não está funcionando Que o seu chip não está recebendo SMS E então ele não consegue receber o código de confirmação Mas espera aí! Se ele não consegue receber o código de confirmação Como ele ativa esse WhatsApp? É isso que a gente vai descobrir É isso que a gente quer ver Se é possível fazer isso que esse rapaz está prometendo nesse vídeo Eu não estou conseguindo receber aqui o SMS, o código do bagulho, tá ligado? Eu não estou conseguindo receber esse código, galera Então, está ficando muito bugado Eu não estou conseguindo receber o código do WhatsApp E vou mostrar para vocês como você resolveu esse problema, né? Se eu vou colocar o seu número Eu vou estar colocando aqui o meu número Clica aqui conectando, né? Vai estar conectando aqui o aplicativo Eu espero mesmo que esse problema seja resolvido Porque, mano, ficar sem WhatsApp não é muito bom, não, galera Aí aparece aqui, ó Receberá SMS dentro de 3 horas, né? E o meu celular não recebe ligação Então, tipo assim, fica me ligue Às vezes nem recebe essa chamada Vamos tirar um print dessa Vamos tirar um print, né? Vamos tirar um print aqui Salva de tela e tal Vamos estar vindo aqui, ó Encontra esse suporte E vamos estar colocando aí Não estou recebendo Vamos clicar aqui Aí vai aparecer que adicionou a captura de tela, né? Então vou colocar a captura de tela aqui minha Que nós tiramos agora, né, galera? Então vamos lá Para não ficar muito longo e enrolado o vídeo Eu vou resumir para vocês o que este rapaz ensina no vídeo Basicamente ele tira um print daquela área Onde você coloca o número e fica aquela contagem regressiva Aguardando o código de confirmação Então ele instrui para as pessoas Tirar um print daquela tela Enviar para o suporte Clicando ali à direita Do lado superior Para que o suporte envie para a pessoa Por e-mail o código de confirmação Diz aí no final do vídeo Que daí três horas A equipe do suporte do WhatsApp Vai estar respondendo este e-mail Com o código de confirmação Negativo A equipe do suporte jamais vai mandar um código de confirmação para você Primeiro porque eles não sabem Se o dono daquele e-mail é realmente o dono daquele número Que está querendo ativar Então vocês não adianta ficar tentando fazer este procedimento Ficar perdendo o tempo de vocês Aguardando três horas, cinco horas Esperando que o suporte do WhatsApp vá responder vocês Informando o código de ativação Para que você consiga ativar o seu WhatsApp No máximo que o suporte do WhatsApp Poderá fazer para lhe ajudar É enviar um link Para você resetar o seu código de verificação Em duas etapas Ou seja Aquele segundo código Aquele PIN que você cria Mesmo assim o WhatsApp nunca vai enviar para você o código Ele vai enviar um link Para o e-mail que foi cadastrado O PIN de ativação Mas o código de verificação Aquele que você recebe por SMS Jamais o WhatsApp vai enviar para você Por e-mail Ou outra forma O WhatsApp vai enviar Apenas para o número Que você está tentando ativar Se o seu chip está danificado Cancelado Bloqueado Se o seu celular não está recebendo SMS E nem ligação Então infelizmente Eu preciso ser sincero com vocês E dizer Não será possível vocês Ativar o WhatsApp de vocês Vocês não vão conseguir Burlar Hackear Qualquer nome que vocês queiram Dar para isso Vocês não vão ter sucesso Com qualquer um desses procedimentos Que eu acabei de dizer A não ser Tendo um chip funcionando E recebendo mensagens E recebendo também Ligações Uma forma de vocês Confirmar Se vocês estão aptos A receber o código de confirmação É só pedir para alguém Enviar um SMS Para você Ou fazer uma ligação Se você não consegue Receber a ligação E nem o SMS Então infelizmente Você não poderá receber O código de confirmação Do WhatsApp Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês Evite que vocês Perca mais tempo Avalie o vídeo Se inscrevam no canal E a gente se vê No próximo vídeo E eu Fui